Boa tarde, bem-vindos ao painel sobre transparência algorítmica, a conta dele e preservação do segredo de negócios. O segundo painel que o CEDIS, Centro de Estudos e Direito, Internacional de Sociedade do IDP, Instituto Brasileiro de Estudos, Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, apresenta nessa edição da CPDP Latam. Eu gostaria de, em nome do CEDIS, agradecer a todos que participaram, que teve que promover o painel, aos painelistas que muito gentilmente compareceram a aceitar convite que estão aqui. E o tema da transparência algorítmica, ele encontra na eventual composição com o tema do segredo, com as limitações do segredo do negócio, um dos pontos muito nevrálgicos para a sua estruturação, tanto em termos de inteligência artificial, quanto em termos espíritos e proteção de dados. Basta a gente verificar o número de vezes que as limitações dependentes ao sigilo comercial e industrial estão presentes na Lei Geral de Dados. E no debate intenso que vem sendo desenvolvido em várias regiões sobre as limitações eventuais da explicabilidade, o direito de explicação relacionadas ao segredo do negócio. O fato é que muitas das garantias de os fundamentais que seriam afetadas pelos usos da inteligência artificial eventualmente podem não se materializar ou se concretizar de uma forma fragmentada e limitada, se não houver uma certa intermissão em alguns elementos que eventualmente podem ser obstados pelo tema do segredo do negócio. Ao mesmo tempo, a preservação do segredo do negócio é um elemento fundamental para o próprio desenvolvimento da inteligência artificial e para a sua aplicabilidade e valor em vários setores. Um grande desafio que se coloca hoje em dia é justamente de contemporizar esses dois valores, claro, preservando no máximo sentido a explicabilidade, enfim, de todos os valores ligados, inclusive a dignidade na implementação de algoritmos. Para isso, nós contamos com panelistas Mônica Chemi Fujimoto, Mônica é doutorana pela Universidade de Brasília, ela é professora de Direito Empresarial do UDP, mestre de Direito Empresarial Econômico pela UNB, foi coordenadora de análise antitrust do CAD e a sócia do MHBA de advogados, consultora Laura Sheffield, advocacia e consultoria. Temos Rafael Zanatta, que é diretor de pesquisa da Associação Data Privacy do Brasil de Pesquisa, professor de Data Privacy do Brasil, ele é mestre e doutorano pela USP, é mestre em Direito e Economia pela Universidade de Turim, Itália, e alumno do Privacy Law and Policy Course na Universidade de Jardim, Itália, e temos Caterina Demetri, que é candidata a doutora em produção de dados pela Universidade Hadud e Policy Council no Future of Privacy Fund. E temos Flávia Mitri, que é graduada pela PUC-Hill, com LLM em Direito Internacional pela Universidade de Nova Iorque. Trabalha na Uber, antes da Uber, Flávia trabalhou na Organização Mundial de Propriedade Intelectual em Nova Iorque, trabalhando na Brasil Telecom, TV Globo e Intel. Está na Uber desde junho de 2017 e atua atualmente na Diretoria Jurídica de Privacidade para a Uber na América Latina. Eu convido agora os panelistas a apresentarem seus pontos por um tempo máximo de 15 minutos, ao qual vão se seguir após os quatro rodadas de perguntas. Gostaria de iniciar, por favor, com Mônica Fujimoto. Mônica, por favor, atenta a palavra. Super obrigada, Danilo. É um prazer aqui participar desse segundo painel que você dispropôs e com um debate tão desafiador. Eu acredito que esse tema da transparência algorítmica e o segredo de negócio já carrega a dificuldade na própria contraposição dos termos. De um lado, a gente tem a transparência e, do outro, a gente tem um segredo. E, no fim, o que se percebe é exatamente o que Danilo pontuou, que a LGPD, os legisladores, a LGPD, quando ela foi elaborada, a preocupação com uma limitação para a prestação de informações, ela é evidente e inegável. Nós temos algumas passagens aqui, que o segredo de negócio, que eu falo segredo de negócio para tratar do segredo comercial e industrial, porque o segredo de negócio é o grande grupo, e o que a gente percebe é que o princípio da transparência, o direito de acesso, a portabilidade de dados, o direito à explicabilidade, a revisão de decisões, e a confirmação de existência e acesso a dados pessoais, tem ali essa previsão de que o segredo de negócio deve ser respeitado. Mas, no final, o que quer dizer isso? O que quer dizer o respeito ao segredo de negócio? Se nós formos pensar aqui na aplicação do próprio Instituto do Segredo de Negócio, o que se percebe é que o fundamento dele dá uma grande margem para que os próprios agentes privados entendam o que é um segredo e o que não é. E essa liberdade para se decidir o que é um segredo e o que não é, também pode acarretar em diversos abusos na sua utilização como justificativa para que determinada informação não seja prestada. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa discutir. Porque não se trata aqui de uma mera deliberalidade, de escolha do que vai ser um segredo. O segredo de negócio, ele se funda aqui na legislação brasileira, no acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário. E o que se busca com essa proteção é que, olha, informações que estejam legalmente sobre o controle de pessoas físicas e jurídicas sejam divulgadas, adquiridas ou usadas por terceiros sem seu consentimento. E aqui é um trecho importante do artigo 39. De maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação, um, seja secreta e não seja conhecida em geral, nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com esse tipo de questão, tenham valor comercial por ser secreta e tenham sido objeto de precauções razoáveis pela pessoa legalmente em controle da informação. Então, a gente tem aqui alguns critérios para se considerar determinada informação um segredo de negócio e esses critérios devem subsidiar a análise se determinada informação pode ou não ser apresentada. E aí existe um aspecto adicional a esse critério formal, esse critério que está previsto no acordo TRIPS. É que no Brasil, para além dessa previsão do acordo internacional, o que a gente não tem é uma legislação específica que trate do segredo de negócio. O que nós temos é a lei de propriedade industrial, que traz de forma geral o que se considera concorrência desleal. Então, aqui o que se percebe é que, olha, a gente tem o detentor do segredo, que nesses casos que nós estamos avaliando, seria também aquele agente de tratamento de dados, ele detém um segredo e ele pode ser obstado, ele pode se obstar, na verdade, ele pode não prestar uma informação porque aquela informação é considerada um segredo de negócio. Agora, essa proteção impacta também um cenário competitivo, um cenário de concorrência que é protegido pelo acordo TRIPS e no Brasil também pelo Instituto da Concorrência Desleal. Então, o que nós estamos falando aqui não é de um segilo absoluto a determinada informação, e sim de uma proteção a determinada informação que ela se insere nesse rol de informações que podem ser utilizadas num cenário desleal. Eu acho que é importante essa ressalva, porque muitas vezes pode parecer que o segredo de negócio vai ser utilizado de forma ampla para negativa de prestação de informações, o que não é verdade. Se, por exemplo, a NPD solicitar um relatório de impacto, se a NPD solicitar informações para avaliar se determinado tipo de tratamento de dados foi feito de forma adequada ou não, esse segredo de negócio não necessariamente vai ser violado, porque essa proteção visa impedir que outros concorrentes usem uma informação sigilosa de forma desleal. se essa informação sigilosa não for a público e não puder ser utilizada por outros concorrentes, então a gente não tem aqui uma violação ao segredo de negócio, e a gente não tem aqui a restrição que está prevista nos artigos da LGPD, que diz que devemos salvar, salvaguardar, devemos proteger e cumprir ali com esse tipo de... com essa proteção legal. O que a gente tem de exemplo aqui, que é superinteressante, é o CAD, que trata informações que são sigilosas, estratégicas, podem ser consideradas segredos de negócio, e que elas são essenciais para análise de atos de concentração e para condutas anticompetitivas. O CAD pode requisitar que as empresas, solicitar que as empresas apresentem esse tipo de informação, sem que exista uma violação, de novo, ou uma ampla divulgação dessas informações. Por quê? Existe ali uma proteção que é feita por meio de apartados que são diferentes. Então, existe um nível de disponibilidade, de publicidade das informações. Algumas informações, elas devem ser restritas apenas às partes daquele processo. Outras informações, se elas forem consideradas excepcionalmente sensíveis, elas devem ser resguardadas ali em um alto, em um apartado separado do restante das pessoas, do restante das partes do processo. Então, nesse caso, apesar de existir uma proteção do segredo de negócio, não existe ali um impedimento para a prestação de informações. Nesse tema específico que nós estamos tratando aqui, nesse painel, e eu acredito que meus colegas e minhas colegas vão falar aqui muito melhor do que eu, existe uma preocupação adicional, para além do tratamento que a autoridade, que a autarquia agora, ela dá essas informações, mas também a possibilidade daqueles titulares, dos titulares dos dados, que podem estar sendo mantidos como um segredo de negócio, acessarem a finalidade, acessarem ali as informações sobre esse tratamento. Essa preocupação, ela é ainda maior quando a gente trata aqui, do que está previsto no artigo 20, que trata da revisão de decisões tomadas unicamente, exclusivamente, com base no processamento, no tratamento de dados automatizado. Nesse aspecto, a gente tem uma hipótese distinta da que eu falei primeiro. Primeiro, a gente tem uma hipótese de que o detentor daquele segredo, ele pode prestar uma informação para a autoridade, e agora a gente tem uma hipótese em que esse segredo, se ele for apresentado para um titular, existe o risco de vazamento da informação e de utilização indevida pelos concorrentes. Então, dentro daquela teoria, dentro do conceito de concorrência desleal, a gente tem aqui um cenário um pouco mais preocupante. E dentro desse cenário, é que é necessário avaliar quais, o que a LGPD, ou quais seriam os limites para a prestação de informações que pudessem subsidiar, por exemplo, um pedido de revisão de uma decisão automatizada. É claro que essa resposta não é simples, e inclusive se discute se existe um direito à explicabilidade previsto na LGPD. Assim como também existe ali essa discussão no GDPR, que eu acho que a Caterina vai falar sobre esse aspecto um pouco mais tarde. Mas a necessidade de se conferir transparência ou de se garantir acesso a determinadas informações do tratamento de dados é inegável. Especificamente sobre o artigo 20, que trata de decisões automatizadas, de novo, a gente tem aqui uma ressalva para o direito, uma ressalva para a prestação de informações com base no segredo industrial e comercial. O que o parágrafo primeiro nos traz é que o controlador deve apresentar informações claras e adequadas sobre os critérios e procedimentos utilizados na decisão automatizada. E a grande questão aqui, que eu acho que talvez seja a pergunta de um milhão de dólares, ou talvez seja um desafio para a nossa comissão de juristas de inteligência artificial, do PL de inteligência artificial, para endereçar, é qual é o limite dessa informação adequada que deve ser prestada e que, sem ela, não é possível concretizar o direito de revisão dessas decisões. Então, agora, a gente realmente tem um conflito de fato. O primeiro, para mim, era um conflito quase fictício de que a autoridade não poderia requisitar essas informações e que ela pode, tomando os devidos cuidados. E agora, de fato, a gente tem um conflito aqui com a legislação, porque o que seria considerado, então, uma decisão adequada, uma informação adequada para se revisar uma decisão automatizada. Então, a gente tem um critério que essa decisão deve ser tomada exclusivamente pelo processamento automatizado e que essa decisão ela deve afetar os interesses do titular. E, para isso, eu realmente não tenho uma resposta, eu acredito que quase ninguém tem uma resposta sobre quais são esses limites. Mas, no mínimo, o que se entende é que existe, sim, um direito a prestação de informações que a gente pode considerar ali um direito à explicabilidade, porque não é possível que uma decisão que possa impactar a vida daquele titular ela seja revisada sem que o mínimo ele seja apresentado. E eu acho que o que a gente precisa entender agora, nesse momento, nesse estágio do debate, é o que é o mínimo, o que é uma informação sobre a forma como essa decisão foi tomada. será que, por exemplo, no meu caso, que eu tenho um Spotify, que ele tem um algoritmo, que ele faz uma playlist que ela é adequada para dias tristes que toca de Belchiora Cartola. Essa é uma decisão que ela foi tomada, será por um algoritmo que eu posso recorrer, revisar e exigir que sejam apresentadas informações sobre esse tipo de processamento de dados? Ou a gente está falando aqui também de um critério de análise de risco dessas decisões que estão sendo tomadas? Então, será que se esse for, se essa decisão, ela puder impactar, por exemplo, a minha chance de ser contratada em determinado emprego, ou então o meu crédito, isso pode impactar na minha possibilidade, da possibilidade de eu conseguir um crédito ou não, essa decisão, ela deve ser passível de revisão e, portanto, eu tenho o direito de solicitar essas informações? E mais, será que eu não deveria ter o direito de ter acesso às informações sob o princípio da transparência que a LGTB, ela coloca como o norte, como orientador da proteção de dados? Ou sob o princípio da prestação de contas? Eu jogo aqui alguns questionamentos para os meus colegas, sem trazer muitas respostas, mas fato é que essas informações, elas não têm uma carta branca do segredo de negócio para que elas não sejam prestadas. E que a nossa análise sobre a extensão dessa divulgação, a extensão desse dever, do cumprimento desse dever de transparência, deve ser tomada casuisticamente e a NPD tem um importante papel, tanto para definir quais são ali os critérios técnicos, quais vão ser as medidas técnicas para a proteção desse segredo de negócio e também quais são os critérios para se garantir que os titulares terão informações adequadas para exercer os seus direitos, tanto a partir do direito de acesso, quanto de transparência, quanto pelo próprio artigo 20 que assegura ali o direito de revisão. Então eu vou passar essa batata quente aqui para o Rafael, vou deixar aqui algumas perguntas muito simples de se responder e eu estou ansiosa pelo debate. Muito obrigada. Muito obrigado, Mônica. Parabéns. O tema, toda a complexidade da verificação dos critérios, da informação adequada, dos mecanismos a ser buscados para garantir explicabilidade, explicação, são acrescidos a dificuldade de contemporização do que for possível obter nesse respeito com o segredo de negócio. Mas o que parece muito claro e ficou muito patente a fala da Mônica, ainda, é que sem explicabilidade, sem a transparência necessária, não há legitimidade no tratamento de dados por algoritmos. e por isso há que se fazer claro a necessária adequação e a limitação do segredo de negócio que deve ser verificado, porém, dentro desses limites. Ainda, é uma pena não estar aí para fazer a moderação online de vir para São Paulo, o tempo não está muito bom e por isso ficou extremamente tocado quando a Mônica mencionou uma música, uma playlist para dias tristes de aqui, não está muito bonito nem o tempo. É uma pena não estar aí. Faço a palavra agora para o Rafael Zanata para a sua apresentação. Rafael, por favor. Obrigado, Danilo. Fica bem, tá? Você está sendo acolhido por todos nós aqui nesse dia triste. Eu sou o Rafael Zanata, sou diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. É um prazer enorme estar aqui. Fico muito contente pelo convite. Agradeço ao Danilo, agradeço a todos e todas. A associação é uma entidade civil sem fins lucrativos. É uma organização que integra a coalizão de direitos na rede, que é uma entidade que agrega hoje mais de 55 ONGs. Então, eu falo de uma perspectiva de um diretor de uma ONG que produz pesquisas de interesse público e que está enraizada no contexto do ativismo em direitos digitais no Brasil. Esse é um tema fascinante. Eu estava conversando com a Mônica e com muita concordância com a fala da Mônica. E acho que gostaria de colocar como contribuição do debate três pontos. Talvez um quarto, mas vou tentar limitar em três. O primeiro é que o direito à produção de dados pessoais não se limita à LGPD. Isso é importante para pensar especificamente também este conflito. O próprio debate do segredo industrial, na verdade, já estava posto em 2011, na construção da Lei do Cadastro Positivo, que é, inclusive, a legislação que começa a autonomizar a produção de dados pessoais, por assim dizer. Lá já estava colocado que o cadastrado tem o direito de conhecer os principais elementos e critérios para análise de risco de crédito resguardado o segredo comercial, empresarial, era a expressão da lei. Muito curiosamente, apesar da existência desse direito, dessa explicação normativa, em uma década de legislação não há nenhuma decisão judicial relevante de interpretação do artigo 6º, inciso 4º da Lei do Cadastro Positivo. Isso é um problema para nós, porque falta também um repertório jurisprudencial de compreensão de algo posto já há uma década. Não é pouca coisa. Mas a gente tem que também fazer uma leitura integrada, inclusive, dos valores normativos, ou seja, ao olhar para o cadastro positivo e olhar para outras normas, ter como premissa que o direito à produção de dados pessoais tem que estar envolvido em uma leitura integrada de valores normativos do Código de Defesa do Consumidor, da Lei do Cadastro Positivo, do marco civil e da internet e da LGPD. Então, leituras que são isolacionistas somente de LGPD já falham por aí. O segundo ponto é o que está em jogo na proteção de dados pessoais, nessa disciplina jurídica. E aí eu quero deixar bem claro, a LGPD não é uma lei de balanceamento entre negócios e direitos fundamentais. Ela é fundamentalmente uma legislação sobre direitos fundamentais. A lei está orientada a direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade. Isso está lá no artigo 1º. são os valores normativos principais. Então, é preciso olhar para o direito à proteção de dados pessoais também, por esses valores normativos e pelo prisma do reconhecimento de um status constitucional, de direito fundamental autônomo, reconhecido pelo Supremo e pelo elemento constitucional. Isso muda também os termos do debate, assumir essas premissas. A proteção do segredo comercial, ele é um elemento que está lá, primeiro ele já surge como um elemento previsto do princípio de transparência. Então, quando você estipula que há direitos de informações claras, precisas e facilmente acessíveis, menciona-se, evidentemente, que o segredo deve ser observado. Mas vamos tentar entender então o que é observar esse direito, esse segredo industrial e dentro de uma perspectiva dos direitos fundamentais que estão sendo protegidos e também por uma espécie de ecologia de direitos, que é uma expressão que o David Teófilo gosta porque ele usou no trabalho de conclusão de curso dele na faculdade, que é uma expressão que o Jeff Aulus e o René Marriu cunharam. Esses direitos de acesso previstos, eles habilitam outros direitos coletivos com relação a dados pessoais e a gente não tem que menosprezar a importância do direito de acesso e o conflito da observância no exercício desses direitos. Em termos teóricos, a gente poderia dizer que não há um direito de oposição com base no segredo de negócio. O segredo de negócio no nível teórico mais abstrato, para mim, pelo menos, ele não representa uma imunidade no sentido rofediano, na teoria de direitos mesmo, theory of rights, ou seja, não há um direito subjetivo de oposição pela empresa dizendo que ela pode se opor. Isso não está expristo, isso é uma criação que se for feita em cortes, é uma interpretação que não se sustenta na minha opinião pessoal em termos teóricos. O que há, na minha opinião, é um parâmetro normativo de observação. Isso é quase que uma recomendação de intervenção regulatória por uma prisma mais de um direito público regulatório. De acordo com os valores sociais e econômicos que estão previstos no segredo comercial, evidentemente que ele está relacionado a valores sociais e econômicos. Estamos falando de manutenção de ambiente competitivo, de rigidez do ambiente competitivo, de não exposição abusiva de informação criada a duras penas, com o trabalho remunerado, justo, de quem produz nesse capitalismo informacional. Então, evidentemente que há valores sociais aqui sendo protegidos. Mas é uma preocupação normativa, na minha interpretação, de uma parametrização de observação. Isso diz respeito a uma possível intervenção da NPD, ao modo como a NPD vai atuar, ao modo como ela vai estipular procedimentos específicos observando, é quase que um dever de observação, tão somente. ninguém tem uma ideia muito clara, evidentemente, de como isso vai acontecer ou detalhe. Isso é preocupante dada o grande número de menções a segredo comercial na lei. Pelo menos 15 menções a segredo aparecem ali. Inclusive, com relação intrínseca com o exercício de direitos dos titulares. Por exemplo, no artigo 19, diz que o titular poderá solicitar a cópia eletrônica integral dos seus dados pessoais quando for tratamento com base e consentimento observado o segredo comercial e industrial. Mas de uma perspectiva funcional, o modo como a NPD deve atuar no nosso entendimento, é uma atuação onde o que se busca é a preservação dos direitos dos titulares e uma devida informação clara sobre os seus dados. Isso não precisa incluir um direito de acesso a códigos e fórmulas matemáticas. Isso é inútil. Não há razão de apresentação de fórmulas matemáticas para uma população nossa leiga em matemática. Nesse sentido. Isso é bobagem. Mas isso inclui, sim, no nosso entendimento, dados inferenciais que constituem parte da perfilização. Então, uma vez que há a aplicabilidade do artigo 13 também da LGPD. Então, isso é uma vitória, inclusive, do ativismo. A construção também do artigo 13, evidentemente que há um trabalho do Ministério da Justiça e na manutenção de uma visão centrada em direitos dos titulares, mas a construção da aplicabilidade da proteção de dados pessoais para a perfilização é um trabalho permanente feito pelo GPPO-PAI, pelo Intervozes, pela Coding Rights, pelo IDEC, nas consultas públicas feitas em 2015, especialmente. E há, e concordo com a Mônica, se nós somos catalogados como hipsters que ouvem Belchior, e isso, tem uma tatuagem do Belchior, imagina, seria muito catalogado nesse profiling. eu teria direito de saber quais são as consequências desse tipo de perfilização sobre mim? Evidentemente que sim. Evidentemente que sim. E o segredo de negócio não deve impedir esse tipo de direito. O que está em jogo é uma compreensão das consequências de uma potencial de discriminação abusiva e inferências não razoáveis. Então, a fronteira não é uma compreensão dos dados em si. A fronteira é o conhecimento produzido a partir dos dados. Isso é discutido na teoria do direito. A orientadora da Caterina e a professora Michele Hildebrandt escrevem muito bem sobre isso. Uma transição do dado para o conhecimento gerado na perfilização. Então, eu vou encerrar dizendo que a gente não tem que ter medo do enfrentamento desse debate e do modo como ele pode ser procedimentalizado de forma correta. Mônica trouxe exemplos muito importantes do CAD. a gente tem que olhar como parâmetro do TRIPS, como também um parâmetro mais específico e viável. E também caminhos de uma procedimentalização de auditoria onde isso seja feito com o devido processo. O Frank Pasquale e a Daniela Citron tem um texto clássico chamado The Escort Society de 2016 com ideias muito claras de como fazer isso. Olha, vamos fazer uma auditoria controlada por advogados, advogados são nomeados, tem a possibilidade de contestar as escolhas técnicas feitas da exibição do modo como o algoritmo funciona, preservando o segredo comercial, dando às partes a possibilidade de indicar o que é sensível dentro de um ambiente fechado, fechado aos participantes, sem apresentação total. Então tem uma contribuição grande também, acho que é a do direito processual, e trazer a turma de direito processual de devido processo para pensar em conjunto como é que a gente lida com essa bucha, porque ela é real, verdadeira, e ela tem que ser enfrentada, mas sem medo e tendo consciência clara dos valores normativos que estão por trás da LGPD. Obrigado. Muito obrigado, Rafael Zanato, está dentro de vários pontos relevantíssimos, aqui levantados, um deles que eu destaco é a observação muito pertinente de que o segredo comercial, conforme se dispõe na lei, ele deve ser observado, não há propriamente uma necessidade de oposição, porém, o que deve ser levado em conta é que o devido contante, a devida leitura do segredo comercial deve ser levado em conta e não necessariamente uma limitação há de ser feita de qualquer maneira. Eu destaco que, enfim, aí na relação à playlist da Mônica, que a música é o Beclaras, com associação com música triste, não sei se é uma inferência razoável, isso fica com uma pergunta para o final do painel, e passo diretamente para a nossa convidada, Katerina Demetsu, para a sua apresentação, que vai ser em inglês. Por favor, Katerina, Flora, dê-la. Muito obrigada. Primeiro, obrigado por me convidar a falar sobre este panel. Eu sou Katerina Demetsu, e minha intervenção vai ser em inglês, espero que todos possam seguir. Eu vou falar sobre o conceito de transparência algoritmica e o segredo de trade sobre a transparência algoritmica e o direito para uma explicação. A segunda parte da minha apresentação vai se concentrar na forma que a GDPR trata com os segredos de trade, e a terceira parte é a mais divertida porque é sobre enforcimento. Eu vou apresentar duas decisões provadas por duas autoridades de proteção de dados e uma requerção preliminar para a justiça da União Europeia. Então, para começar, a transparência é um princípio de dados de proteção e é ensinado sob o artigo 5.1 da GDPR. Por que é isso tão importante? É porque é ligado com o conceito de controle que os indivíduos têm sobre o seu personal data. Então, é realmente presente para aliviar o imbalances entre os indivíduos e os data controles que process data. Nós temos, na unha, a transparência de rights, per se, então, a right de informação, a right de acesso, a right de explicação de explicação sobre o logic envolvido em casos em que temos automática de decisão de making, mas a transparência também é importante porque é uma precondição para um número de outras substâncias como a right de contestar a decisão. Então, se o subjecto não tem informação sobre como a processão é performada, então, eles não podem contestar a decisão, a right de objeção e muitos outros direitos. a transparência no contexto algoritmo de contexto de uma das grandes discussões e debates na Europa que tivemos foi se um direito de explicação existe. A maioria de escolar acredita que existe um direito. Não é explícito nos artigos, então, não é explícito no artigo 22, que é sobre automática de decisão de decisão mas nós encontramos no recital 71 e recital no GDPR são importantes porque eles ajudam a tono sobre como precisamos interpretar a lei. Então, no recital 71 encontramos o direito de objeção de explicação de uma explicação de uma explicação de uma decisão fechada depois da assessão. Também, artigos 13-2F, 14-2G e 15-1H falam sobre informação significativa sobre a lógica envolvida. Uma parte da discussão é se existe um direito para a explicação e outra parte da discussão é se nós felizes com apenas o direito para a explicação é só explicar o algoritmo para o subjecto de uma explicação é isso o que nós realmente queremos? Bom, conceitos como legibilidade, compreensão e justificação have apareceu. Legibilidade vai um pouco mais um pouco de uma explicação porque inclui o conceito de compreensibilidade que significa que o indivíduo precisa entender o funcionamento e o impacto de algoritmos. O direito de justificação de uma decisão é outra forma de ver uma explicação porque queremos conviver os subjetos que a decisão é apropriada. E também é o conceito de algoritmos de algoritmos que não explica a lógica e a razão de algoritmo mas também explica por que a decisão é legalmente aceitável. Então, isso é o que estamos interessados em. O indivíduo precisa entender por que a decisão foi feita para eles. Então, essa é a primeira parte sobre a transparência e agora eu vou procurar em como a GDPR lidia com o segredo de segredo. Nós só encontramos uma menção explícita do segredo de segredo em um recital que é o recital 63 e é sobre o direito de acesso. Então, o que diz que o direito de acesso não devem afetar os direitos e liberos de outros incluindo segredo ou propriedade e, em particular, o copyright proteger o software. Mas, é destacado que o resultado de essas considerações não devem acabar refusando toda a informação para a data subjet. Então, isso traz limites para como o contrário de segredo consideração pode ir. Quando se olhando em como o contrário e o GDPR se relacionam em em a EU, o fundamental direito para a proteção que encontramos em artigo 8 do Europeo Charter não é absoluto direito, que significa que devem ser balançado com outros fundamentais direitos. Então, devem ser considerado em relação à sua função na sociedade. Agora, como podemos encontrar segredos no GDPR? Porque eles não são explícitamente mencionados. Mas, temos o conceito de direitos e liberdade dos outros. Por exemplo, em artigo 15, que é sobre o direito de acesso, em parágrafo 4, que o direito de obter uma copia referida em parágrafo 3 não vai afetar os direitos e liberais dos outros. Nós encontramos o mesmo no direito de portabilidade, novamente, mencionando os direitos e liberais dos outros. E aí, as guidelines publicadas pelo EDPB dizem explícitamente que o controle de dados pode transmitir o dados providados por dados sobre a forma que não entrega informação covered por trade secretos ou IP rights. Outro importante é artigo 23 do GDPR que fala sobre restrições. Então, a este artigo, member states podem pass laws que restriquem o scope dos obrigações e os que são providados em artigos 12 e 22 e artigos 34. Então, estamos falando sobre o direito de informação, o direito de acesso e todos esses direitos. Esta restrição, however, precisa respeitar a essência dos direitos fundamentais e deve ser necessária e proporcional em uma sociedade democrática. O objetivo desta restrição deve ser um dos objetivos deve ser a proteção do o sobre o o direito e a liberdade de outros. E, novamente, o segredo pode entrar nisso. Então, o artigo 23 estabiliza um mecanismo para estabilizar um balance entre o fundamental direito de proteção e outros e libertades libertades. Estes restrições, however, devem ser interpretadas narrowly. A dbp guidem dá alguns exemplos de como essas restrições podem aparecer. Por exemplo, o exercício de um direito é dilatado em tempo, um direito pode ser exercido parcialmente ou circunscrível determinadas categorias de data, etc. E agora é a parte de parte. Eu gostaria de discuss dois decisões. Uma é da Austria Data Protection Authority, a segunda é da BELGIA Data Protection Authority, e a case em front da Justizia. Em 2020, um controle attributou marketing scores que consistiam de probabilidades que o data subject ir a certain demographic groups. O data subject filed an access request e quão saber como o marketing score foi calculado. O data controller refused o acesso request a base de trade secreção. E é um exemplo de como a membro state law pode restringir subjet rates because this objection was based on the ground of Austrian Data Protection Act which is a law adopted under article 23 so I'm just going back to remind you so they took advantage of this restriction and the data controller took advantage of the national law so they brought up this argument the data subject filed a complaint with the Austrian Data Protection Authority the first thing of the DPA was to look into article 15 1 H actually the reasoning was that the marketing score does not fall under the automated decision making provision of article 22 but it qualifies as profiling and the DPA went back to article 15 and said well even if it's not about ADM and it's only about profiling again the data subject still has the right to gain meaningful information about the logic involved so this is an important point made and the DPA said that the controller does not need to reveal the algorithm the source code or compiler code used in creating the marketing scores because that would likely be qualified as straight secrets under directive 2016 943 which is the know-how directive on trade secrets in Europe however the DPA said that the controller has to reveal the parameters or input variables and how they came about their effect on the marketing score an explanation of why the data subject was assigned a particular score a list of possible profile categories and similar equivalent information that enables the data subject to exercise the right of rectification and erasure and review the lawfulness of processing and I think that this last part is very crucial for understanding the reasoning behind this the DPA said that this exception from the right on the basis of trade secrets needs to be interpreted narrowly in light of article 8 of the European Convention of Human Rights and the article 8 of the European Charter of Fundamental Rights so this is one case the second case comes the year following in 2021 from the Belgian DPA so here we have an employer and employee the employer failed to comply with the employee's request to exercise his right of access and information so among other information the employee asked access to emails and IT logs the defendant raised the argument of his right to the protection of trade secrets I well this is a lot of text again the DPA looked into article 15 4 and here it's what we talked about that the right to obtain a copier and the right to access should not adversely affect the rights and freedoms of others then the DPA said to the extent that trade secrets tend to limit the fundamental right to data protection this must be interpreted restrictively so an analysis is required to be made on a case by basis in particular is sufficiently demonstrated the DPA also referred to the know-how directive and pointed out highlighted that this directive takes into account the fact that there is the fundamental right to personal data protection and that these need to be respected now the risk to business secrecy must therefore be clearly demonstrated by the data controller so the data controller needs to prove that and this is quite factual in this case the position of the employee was that of a manager so there was sensitive information involved and the employer managed to prove that the risk to business secrecy was high so the litigation division considered that in view of the potentially sensitive information contained in the emails in question the risk to trade secrets is sufficiently demonstrated in case that was not the case so if the risk was not sufficiently demonstrated this solution would be for example making personal data of third parties unreadable before allowing the right to access so the Belgian DPA considered that copy to the email can potentially be refused on the basis of trade secret to this end the employer needs to prove the potential risk to trade secret that providing said emails might entail the evaluation of this risk needs to be made on a case by case basis and then the third case is about again a case brought before the Austrian Data Protection Authority and then an Austrian court sent a request for preliminary ruling to the court of justice and this is the number of the case for whoever is interested to learn more so there is an individual that was denied the conclusion or extension of a mobile phone contract the reason is that this individual had a low credit score the individual complained to the Austrian Data Protection Authority that they did not receive meaningful information from the mobile operator about the logic involved in the automated decision making on the credit scored and the DPA ordered the operator to disclose information the mobile operator challenged the decision in a court Vienna and then the Vienna regional administrative court asked the court of justice for preliminary ruling Now the questions of this ruling are many I will just compile them and say that this is a case that if answered by the court we will have more information about what is meaningful information about the logic involved the Austrian court asked whether this information that are enumerated here doesn't make sense to read it all of them is okay even if a trade secret is involved so this is a very interesting question then another question is what is the procedure if the information to be provided in accordance with article 15 1 age of the GDPR also meets the requirements of a trade secret within the meaning of the know-how directive so the solution to GDPR and know-how directive conflict or interaction let's say another question is does the provision of article 15 4 which we remind it's about not adversely affecting the rights and freedoms of others in case of a copy is required so does this provision in any way limit the scope of the information to be provided pursuant to article 15 1 H of the GDPR and then the last part is is the provision of article 4 6 of the data protection which I remind you it's the restriction of the Austrian data protection law of the right to access on the basis of trade secrecy so is this provision the right of access of the data subject pursuant to article 15 of the GDPR as a rule does not exist vis-a-vis the controller if the provision of such information would violate a business or trade secret of the controller or third article 15 1 in conjunction with article 22 3 so these are the cases that I would like to present to you and just to wrap up the presentation so the key takeaways first of all transparency is a core data protection principle we have transparency rights and also it is a precondition for other for the exercise of other rights this is very important to keep in mind the right to explanation exists and it goes even further we want individuals to be able to understand the impact why such a decision has been made this is the important part article 8 is a relative right so it is balanced with other fundamental rights trade secrets under the GDPR we find them under the rights and freedoms of others concept and of course the article 23 restrictions which is a mechanism of balancing and last the interplay between trade secrets and data protection have appeared mainly in the context of ADM and article 15 the right to access thank you very much thank you very much Katerina it was a very insightful presentation about not only legislative points but a very important case law on which we will follow much probably gather inspiration I would highlight according to the previous presentation also the strategic position of transparency as enabling right and the notice you did to the fact that any restrictions to transparency must be necessary and proportional some occasions now I have the pleasure to call Flavia Mitri Uber to do present favor Flavia thank you Danilo it's a pleasure to here I'm in São Paulo also I 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 E o que ocorre é que, em todos os casos em que a gente viu isso acontecer no Brasil, o pedido que foi feito na esfera trabalhista foi feito de uma maneira totalmente pouco estruturada pelo autor. Então, não existe um nexo claro entre o pedido de perícia e o pleito do vínculo trabalhista, o que para nós é um problema na aceitação da perícia em si. Porque nós entendemos que a perícia judicial tem que atender a um pedido de prova que seja fundamental e necessário para poder comprovar aquilo que está sendo pedido e seja verificado através daquele meio de prova que foi levantado no processo. A maneira como isso vem sendo apresentado nas ações que a gente responde não atenderia o pedido do autor. A começar que não existe nenhuma comprovação de que a perícia do algoritmo seria o fator determinante para comprovar a existência ou não de um vínculo trabalhista. Se fala muito em subordinação por algoritmo, mas não é isso que é levantado nas ações que a gente vem respondendo até então. O segundo ponto que eu acho que é muito problemático e que muitas vezes as pessoas esquecem é a necessidade de que o perito seja uma pessoa com conhecimento técnico capaz de conseguir fazer a perícia necessária no algoritmo que ele está olhando. E quando a gente fala sobre justiça trabalhista, o que ocorre é que infelizmente no Brasil os peritos que são normalmente designados pelo juiz são peritos que têm muito pouco conhecimento de tecnologia. E no caso específico da Uber, a gente também precisaria que o perito, seja o perito judicial ou o assistente do perícia apontado pelo autor, também seja uma pessoa que consiga falar inglês muito bom, porque o acompanhamento da perícia do algoritmo da Uber não seria feito pela nossa equipe local no Brasil, porque isso é conduzido por um time de marketplace que fica baseado nos Estados Unidos, todo o processo do algoritmo nosso é conduzido por esse time que é global, que é montado só por engenheiros e nenhum deles fala português. Então existe uma barreira da língua, existe também eu acho que uma deficiência de mercado muitas vezes em um perito técnico que tem a capacidade na esfera trabalhista de conduzir essas perícias de uma forma que seja satisfatória para poder atingir o propósito pelo qual ele foi levantado. E como a gente conseguiu, em todos os casos, e foram assim, dezenas até agora espalhados pelo Brasil inteiro, alguns deles subiram inclusive do TRT, em todos eles a gente conseguiu a reversão da obrigação de submissão à perícia judicial. E muito mais isso foi feito pelo argumento de desproporcionalidade da prova pericial diante do pedido apresentado, do que necessariamente pelos argumentos que nós também apresentamos de segredos de negócios e a justificativa de oposição perante o artigo 20 da LGTB. Então vamos quebrar agora a discussão para falar sobre segredos de negócios e a nossa posição com que se refere ao artigo 20 da LGTB. Bom, a primeira coisa que nós entendemos que, obviamente, o nosso algoritmo ele é protegido por questões de patente, propriedade intelectual e concorrencial. E quando a gente fala em permitir o acesso ao nosso código fonte, muito se fala em que isso não vai ter problema porque o processo de perícia vai estar correndo em segredo de justiça. Eu acho que também as pessoas esquecem que o segredo de justiça, ele basicamente, ele só previne que os autos estejam abertos à consulta pública. Mas o código fonte ainda seria exposto para o expert judicial e todos os seus assiliares, o assistente técnico do autor, que é um profissional da confiança do autor, que tipicamente numa ação como essa é uma pessoa que está num polo extremamente oposto à empresa e, obviamente, uma informação de uma sensibilidade crítica para estar exposta fora da empresa como um todo. E a gente entende que a desproporcionalidade da prova tem que ser considerada pelo juiz, porque no balanceamento dos interesses também tem que ser considerado a necessidade de proteção do direito da empresa detentora do código fonte e das informações sigilosas que estão compostas no seu algoritmo, já que também o autor daquela ação trabalhista consegue obter o meio de prova de caracterização do vínculo trabalhista por outras formas que não sejam através da perícia judicial. Então, esse é o cerne da postura da Uber e o argumento que a gente usa para afastar a necessidade de perícia. E agora entendemos que, obviamente, se uma perícia fosse conduzida, ela teria que obedecer as obrigações de segredo industrial previstos na lei de propriedade intelectual e, mais do que tudo, quando a gente fala em algoritmo, a gente está falando aqui em decisão automatizada, então entra aqui o artigo 20 da LGPD. Na nossa opinião, ele é extremamente claro em quando o artigo 20 não fala em perícia, ele fala em auditoria, acho que é auditoria técnica, alguma coisa assim, mas ele é claro em quando essa auditoria seria requerida. Então, a primeira coisa, o titular que está se sentindo lesado precisa antes ter feito um requerimento de explicação para o controlador. E nos casos em que a gente foi, trabalhistas em que a gente respondeu com pedido de perícia, em nenhum deles, absolutamente nenhum, o autor tinha sequer apresentado, por exemplo, um pedido de acesso, questionando os dados que a empresa tinha sobre ele, que normalmente é o primeiro caminho para depois questionar qualquer tipo de decisão automatizada que a Uber tome com base nos dados pessoais daquele autor. Isso nunca ocorreu. E o segundo ponto é que nós entendemos que também a auditoria sobre a decisão automatizada só deveria ser realizada depois do titular apresentar o pedido e desde que o controlador não tenha respondido esse pedido apresentado ou respondido de uma maneira não satisfatória, que como eu já expliquei, também nunca ocorreu, porque a gente sequer já recebeu na vida algum tipo de pedido de explicação perante o artigo 20. E, ainda que a auditoria ou a perícia técnica fosse autorizada, o que o artigo 20 indica é que ela precisaria ser feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, obviamente, seria muito melhor capacitada tecnologicamente do que a Justiça Trabalhista para poder se posicionar nessa área. E ela ainda precisa, obviamente, complementar o artigo 20 para determinar como que essa auditoria ocorreria. E a gente entende também que para que esse pedido de perícia ou auditoria faça sentido, é preciso que haja algum elemento discriminatório na decisão automatizada que está sendo questionada. No caso das ações trabalhistas que a gente responde, não está sendo questionado nenhum tipo de tratamento discriminatório que o algoritmo dá. A discussão que existe é, efetivamente, de subordinação trabalhista por algoritmo, que é uma discussão extremamente vaga e que a gente conseguiu afastar da perícia porque é um tipo de meio de prova que consegue ser obtido de outra forma sem que a gente tenha que abrir o nosso algoritmo. Esse é um ponto que também não é levantado só no Brasil. A gente enfrenta essa mesma questão em vários outros países. A gente tem um problema trabalhista crônico na Europa com uma força muito maior dos motoristas que dirigem a nossa plataforma e lá, ainda que, obviamente, a regulação seja distinta da nossa, a gente sempre conseguiu afastamento bem sucedido das perícias judiciais baseados num argumento muito semelhante da desproporcionalidade do meio de prova e o fato de que a perícia não vai concluir a subordinação daquele determinado indivíduo à companhia. Então, essa estratégia que a Uber tem usado, eu acho que muito se pede de perícia para algoritmo e com pouco entendimento do que ela efetivamente pode comprovar ou qual é a vantagem que vai ser levantada para o autor na condução dessa perícia. E eu acho que a gente esquece também que uma perícia má conduzida pode ser extremamente problemática. Então, um perito que não é, pode ser um excelente perito, mas ele não é tecnicamente capacitado para conduzir aquela perícia em específico, pode representar um problema muito maior e com uma solução mais complicada a longo prazo. Esse é o meu esporte. Muito obrigado, Flávia. Foi bastante rica e elucidativa a sua explanação, principalmente com uma voz bastante pragmática de aplicação de vários pontos, de uma lei que é bastante recente, mas já está fazendo, se valer, alguns dos seus institutos mais, talvez fortes, mais novos, em empresas, principalmente em situações como as que foram inscritas aqui. Eu pediria, talvez para a Mônica, me ajudar para verificar aí se tem perguntas na plateia, porque daqui eu não consigo identificar para a gente passar por uma rodada de perguntas. E aproveitando, agradecer muito ao Diego Machado, que está fazendo o papel nesse painel, transpôr para o inglês da Caterina, o essencial do que nós estamos conversando aqui naquela tradução de pé de ouvido que está fazendo certamente a nível profissional agora. Obrigado, Diego. Está ligado já? Bom, boa tarde, gente. Tanto a Mônica quanto a Kate mencionaram que os parâmetros do que seria mínimo de acesso, de transparência, seriam determinados caso a caso. Queria entender se esse caso a caso é determinado judicialmente ou se é caso a caso, por exemplo, setorialmente. Porque, quando a gente está falando de decidir esses parâmetros caso a caso, no sentido expost, eu acho que isso cria certas barreiras quando a gente está falando de acesso à justiça, e onde muitas vezes as pessoas, enfim, quando vão se deparar com um problema, ou, enfim, primeiro a dificuldade de identificar, depois a dificuldade de levar isso para a justiça de maneira qualificada. Então, se esse caso a caso não seria melhor em certos setores onde apresentam altos riscos, que esses parâmetros fossem estabelecidos setorialmente através de regulação, no sentido de estruturação do mercado, para que esses parâmetros fossem definidos a priori, e não caso a caso nesse sentido expost. Não sei se eu interpretei mal o que vocês disseram ou para vocês explicarem um pouquinho sobre isso. Obrigada. Enquanto a tradução está sendo feita aqui, eu te respondo. Eu acho que a gente tem duas opções para fazer essa avaliação. É difícil pensar na hipótese de se criar uma regra geral do que seria o limite para um segredo de negócio, até porque é a própria especificidade dessa informação que faz com que isso seja passível de proteção. Mas eu acho que a sua colocação é muito pertinente, porque, de um lado, esses deveres de transparência, de publicidade, de acesso à informação, não precisam passar pelo judiciário. Eu acho que isso... Você está supercorreta. Esses padrões, eu acredito que esse seja talvez um trabalho até da NPD, de auxiliar a criar determinados critérios para que se defina o que seria aquela lógica, o que seria o mínimo para se apresentar, os inputs, os outputs de uma decisão automatizada, eu acredito que seja, sim, muito mais eficiente do que uma análise feita ou pela NPD ou pelo judiciário. O que eu acredito que seja necessário fazer uma avaliação casuística é porque, nesses casos, provavelmente, o que a gente vai estar tratando é de uma recusa de fornecimento de informações. Se essa informação for livremente apresentada de forma exante, sem que seja necessária uma requisição formal, a gente não tem um problema. Esse é o cenário ideal. Então, acredito que a gente não vai entrar aqui nessa esfera de preocupação que a gente tem nesse momento. O grande conflito que ensejou esse debate é justamente essas hipóteses nas quais as empresas podem alegar, por justa causa, elas podem alegar que determinada informação não poderia ser apresentada. Então, nesse contexto, a gente já tem um conflito. É um conflito que pode ser resolvido tanto pela NPD ou pelo judiciário. Preferencialmente pela NPD, porque acho que a Flávia fez uma colocação muito interessante sobre o judiciário. mas essa avaliação de quais seriam os limites, ou a gente precisa apresentar ali critérios, ou realmente a disputa vai acabar tendo que considerar as especificidades de cada caso. Katelyn, eu não sei se você quiser dizer algo, porque estamos falando sobre essa necessidade de avaliar em cada caso qual é o limite de discursos de discursos de trade. secretos. E se precisamos de ir ao judiciário para entender qual é a hipótesis que esse tipo de casos devem ser discursos, ou se precisamos fazer um ex-ante, ou um critério previsto para discutir isso? O que você acha? Então, eu diria que, claro, a final assessment belongs to the court, e a forma que ele interpretará isso. Criteria são desenvolvidas por exemplo, a decisão ou a guiaislação. Claro que os critérios são desenvolvidos. O burden de provínio está no controle de dados de controle para fazer um caso que há um risco de discursos de discursos de trade. Isso se apresenta no controle. E a final assessment com relação ao balançamento em um caso específico, tomando em conta o controle de dados de controle que o controle de dados deu para fazer um caso para fazer um caso de que há um risco de discursos de discursos de trade. Tomando isso em conta e fazendo o balançamento entre os dois, o direito fundamental para a proteção de dados e os direitos do controle para os segredos de propriedade intelectual. Isso é algo que será feito pela lei, eventualmente. Eu acho que é importante também que com essa comissão a gente tenha aqui um amplo espaço de discussão de critérios e de renovação legislativa para identificar o que realmente é um segredo de negócio. Aqui, essa análise casuística realmente é uma hipótese de recuso a conflito e o que a gente entende por judicialização. Oi, boa tarde. Sou Rodrigo Gomes, sou membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade do Conselho Federal e vice-presidente da mesma comissão com o mesmo nome aqui na UAB do Rio. E queria parabenizar todos e todos os panelistas pelas brilhantes exposições. A gente está vendo aqui debates em altíssimo nível e nós aqui refletindo sobre esse tema estamos com muitas ideias, especialmente com relação a essa questão da perícia, de uma possibilidade de auditoria ou perícia, o que quer que seja. Eu acho que a gente, como muito bem destacou o Zanatta e destacou também a Caterina, a Caterine, eu ainda vou aprender a falar o nome dela até o fim do dia de hoje. nós temos uma questão de processo, uma questão de rito, procedimento aqui no Brasil, especialmente quando o nosso Código de Processo Civil dá ambos poderes para o magistrado conduzir as provas. Então, acho que a gente falar que essa prova não deve ser produzida em sede de um processo judicial, na minha humilde opinião, não é acertado, respeitando, evidentemente, todas as exposições. Evidentemente que a NPD é um órgão especializado e está muito bem capacitado para conduzir perícias de Privacy, Data Protection, mas a gente não pode esquecer dessa questão do CPC e também da própria previsão constitucional de acesso ao judiciário, que isso não pode ser afastado em caso nenhum. E uma outra questão também que foi levantada pela doutora Flávia, que fez uma fala brilhante aqui, eu acho que só ressalta esse ponto porque ela muito bem colocou e que é uma verdade da realidade da justiça brasileira, que os peritos, realmente, deve ser difícil ter no Brasil um perito altamente qualificado que vai falar inglês e que vai, na sede do Uber, fazer essa perícia. Mas acho que isso só ressalta a necessidade de haver algum tipo de controle sobre isso, porque já dizia lá o Franco Pasquale, foi citado aqui na mesa, das caixas pretas, ninguém sabe como funciona, então o fato de não existir ninguém, talvez, no Brasil capacitado, acho que só reforça essa necessidade de haver alguma possibilidade em casos extremos, concordo perfeitamente com o que foi dito, em muitos casos não há nenhuma necessidade, esses pedidos são feitos de maneira maliciosa pelos advogados, dos autores, para eventualmente, botar uma pressão para resolver aquele processo. Mas sempre vai ter um caso difícil que talvez seja necessário e a gente não pode, na minha humilde opinião, afastar isso do Poder Judiciário. Então acho que essa reflexão tem que ser feita e até queria relembrar aqui a fala do Victor Meyer Schoenberg, também não sei falar o nome, professor de Oxford, que ele termina aquele livro de Big Data dele falando que nós temos que ter os algoritmistas, ele fala The Rise of the Algorithmus, onde a gente precisa justamente ter, talvez, esses peritos que não existem aqui no Brasil, mundo afora, para que eles possam, diante de um mundo de Big Data, de livre fluxo de informações, ter pessoas qualificadas para poder dizer se esses algoritmos realmente cumprem com as regras éticas, legais e constitucionais e tudo mais. Então acho que a gente precisa fazer essa reflexão porque o debate realmente é muito complexo, eu não tenho a resposta certa, mas queria trazer também essa outra visão aqui. Vou acrescentar um pouco, já que o debate ficou animado, que esses comandos da LGPD, grande parte, inclusive, em relação às sanções, esses processos, são destinados à autoridade administrativa. Obviamente, ela não interfere na lei geral de processo, não restringe, a gente está falando como a restrição dos direitos fundamentais, como bem colocou a Catarina, ou a Catarina, elas são limitadas, sempre a leitura da restrição desses direitos fundamentais são limitados, você não pode expandi-los, seguindo essa lógica também, a lógica do acesso ao judiciário e, obviamente, da coercitividade das decisões judiciais que têm a ver. Então, de modo algum, uma lei de comando de processo administrativo pode deslimitar o poder de um juiz. É só para esquentar um pouquinho o debate. Eu acho que essa realmente não é uma discussão. Não sei se eu dei a entender que seria que o juiz, não sei se, porventura, isso ficou transparecido na minha fala. De fato, não existe uma possibilidade da autoridade NPD retirar ali o poder do juiz e realizar uma perícia. Mas o que eu acredito é que, quando a gente trata dessa recusa de prestação de informações previstas na LGPD, existe o foro que é a NPD e que tem competência para realizar essa análise e que uma eventual recusa, por exemplo, de apresentar um relatório de impacto com base ali no segredo de negócio, pode ser avaliado, sim, pela autoridade de proteção de dados. A gente tem um foro que realmente é de onde vem a previsão legal e que é ser um foro seguro para essa avaliação. Acredito que no judiciário, como a Flávia bem falou, existem outras dificuldades, tanto em questões técnicas, até para garantir que esse sigilo vai ser protegido. Mas, de forma alguma, realmente seria uma hipótese de supressão ali de uma esfera para até compreender que esse tipo de informação é necessária para o exercício de outros direitos que não estão restritos. A Lei Geral de Proteção de Dados, como a Flávia já mencionou aqui, que é o reconhecimento de vínculo trabalhista. Então, essas discussões e a solução não é restrita. A gente não está falando aqui de um ou do outro. Não sei se a Flávia quer complementar, ou o Rafael, ou alguém. Flávia? Eu confesso que o áudio não está bom para eu acompanhar a discussão pelo microfone. O que eles trouxeram aqui para a mesa era a importância da participação do judiciário nessas discussões sobre segredo de negócio, na impossibilidade de se atribuir exclusivamente, por exemplo, para a NPD, a competência de se analisar as hipóteses em que determinada, que uma auditoria deveria ser feita ou não. Em um brevíssimo resumo. Eu acho que é válido para o judiciário acompanhar, mas o fato é, essa é a previsão legal que está escrita no artigo 20. Então, eu ainda acho que é ilusório a gente achar que vai ter uma magnitude de peritos judiciais muito bem capacitados para conseguir fazer uma análise técnica de um algoritmo que é uma questão extremamente sofisticada efetivamente do ponto de vista técnico. Obviamente, a NPD é uma organização pequena, então, ela não vai ter largura de banda para olhar, eu acho que talvez, na magnitude dos pedidos que vão surgir, mas eu também acho que os autores das ações precisam fazer uma análise crítica de qual é a vantagem real que uma peritima um algoritmo atinge para o pedido que é feito, porque na experiência, óbvio que eu estou falando de um universo muito limitado de ações que tratam desse ponto para a Uber, mas em nenhuma delas a perícia seria relevante para o meio de prova que estava sendo, para a prova que estava sendo pedida naquele processo, eu acho que essa é uma discussão maior que precisa também acontecer. É mais um comentário do que observação, eu acho que saindo um pouco da discussão de privacidade e proteção de dados ou eventualmente uma procedimentalização de auditorias ou processos de verificação algorítmica, se a gente for pensar na lógica da criação das categorias de propriedade intelectual e tal, todas elas objetivam estimular a inovação, estimular a competitividade entre os diferentes setores. Então, quando a gente dá saltos muito verticalizados em áreas, às vezes a gente se apega em questões muito específicas, mas se esquece do propósito da propriedade intelectual como um todo e da possibilidade de todas essas categorias terem exceções para fins, por exemplo, de estimular a competitividade, estimular a inovação. estimular o uso legítimo. E eu não acho que o segredo industrial é uma categoria livre de relativizações, seja para as autoridades regulatórias, para fins de auditoria, para essas finalidades que a gente está analisando, mas também, no caso, por exemplo, de um abuso de poder dominante, outros problemas concorrenciais que vão muito além das questões trabalhistas que foram citadas, eventualmente, essas searas podem gerar algum tipo de relativização desse segredo industrial para outras finalidades, não só para as autoridades regulatórias. Então, eu acho que tem esse propósito primário da propriedade intelectual, por vezes, ele é perdido, até pela falta de regulamentação que você mencionou no início da sua fala, em relação ao segredo industrial. Então, eu acho que a gente também precisa entender o propósito dessas categorias. Boa tarde. Primeiro, também queria parabenizar pela palestra de vocês. E uma dúvida que me surgiu foi que, ano passado, eu fiz um parecer para a OAB do Paraná referente à abertura do algoritmo de distribuição de processos judiciais. E, justamente, para forçar os tribunais a explicarem como que se dá o sorteio dos processos para cada vara. E, antes de elaborar o teu parecer, eu procurei, através de notícias, como que a CIA já havia se pedido anteriormente. Eu vi que muitos tribunais negavam a fornecer a abertura desse algoritmo. E, talvez, seria o caso da NPD se pronunciar para... Se os tribunais, realmente, por serem um órgão público, se eles deveriam abrir esse algoritmo ou se, por ser um órgão público, eles podem alegar esse segredo de justiça. Eu queria saber um pouco a opinião de vocês. Desculpa, eu não vou poder responder, vou só pedir desculpas públicas, porque eu tenho um voo 4,40, então, eu combinei que eu ia sair direto. Então, eu peço desculpas e agradeço, porque, para mim, foi uma honra enorme e aprendi demais. Então, obrigado, gente. Eu realmente não tenho uma resposta. A gente aqui trabalha muito com algumas hipóteses e eu acredito que, no mínimo, isso poderia ser um pedido, talvez não de abertura do algoritmo, a gente precisa refletir sobre quais seriam esses limites, mas, ao menos, é um pedido de informações. porque, ainda que diversas disputas envolvam algoritmos, nem todas as respostas recaem sobre a necessidade de uma auditoria. Porque, de fato, a proteção, eu achei muito interessante a fala do colega, a gente precisa lembrar que a gente tem uma figura, por exemplo, do licenciamento compulsório, em que patentes que são protegidas legalmente podem ser quebradas. No caso dos algoritmos, eu acredito que muitas situações eles sequer precisam ser perificiados para que informações sobre os critérios para distribuição de processos pudessem ser apresentados. Então, dentro de uma... dentro de todas as possibilidades de obtenção de prova ou de obtenção de informação ou de esclarecimento sobre determinado tipo de tratamento, esse poderia ser um. Agora, esse algoritmo, a gente precisa pensar em termos de aplicabilidade da legislação. São dados pessoais? Como a gente estaria falando aqui sobre um tratamento de dados pessoais por serem processos? Acho que alguns pontos de reflexão seriam cabíveis aí. Mas, realmente, é uma pergunta muito difícil. Vou me esquivar. Não sei se alguém quer, enfim, ousa falar alguma coisa. Se Flávia gostaria de responder, ver se ouviu a pergunta. Ou mesmo o Danilo. Danilo, fique à vontade também. A gente tem alguma pergunta ainda? O áudio não está bom para vocês, não é? Ela acabou de fazer uma pergunta, mas a gente já respondeu por aqui. Não sei se mais alguém tem alguma. Ali, perfeito. Acho que é a última, não é? Pelo tempo. É a última. Puxando o gancho de algumas perguntas atrás, se a gente fala que o judiciário certamente tem um papel em questões específicas e que a atuação da NPD, por certo, não vai abrangir questões trabalhistas e questões gerais, eu queria perguntar se vocês acham que existe um risco de uma atuação prejudicial do judiciário nessa esfera, não só, talvez, em questões específicas, mas se a gente pensar que hoje, de acordo com a lei do habeas data, existe um mecanismo para que todas as instâncias judiciárias do país, desde os juízes estaduais até o Supremo, julgue especificamente o direito de acesso aos dados e esse direito não possui nenhum tipo de limitação de acordo com o segredo comercial ou industrial, se existe, na verdade, uma vez que nós positivamos o acesso a dados como um direito fundamental, um risco de, ao invés do problema mais comum que a gente imagina, como você colocou, Mônica, de uma certa carta branca para as empresas não posicionarem dados, na verdade, a possibilidade da criação de uma cultura onde empresas seriam obrigadas a liberar dados que estariam, talvez, protegidos em uma concepção de segredo de negócio nos termos da LGPD. Eu acho que esse é um risco. Tratando de judiciário, pelo menos, não dá para dizer que não seja, porque todo mundo conhece como funciona o judiciário, mas acho que existem algumas medidas que são necessárias, inclusive, essa discussão que a gente está tendo para tentar definir ali algumas linhas sobre quais seriam esses limites. Não acredito que só porque está expresso na legislação que existe essa preocupação com a proteção do segredo de negócio, segredo comercial, industrial, que essa limitação exista. Então, assim como em qualquer outro litígio ou qualquer outro problema que acaba indo para o judiciário, existe ali um risco de decisões que não são compatíveis, existe um próprio funcionamento que realmente sustenta a sua preocupação. Mas, da minha parte, acredito que seja isso. Alguém gostaria de comentar ainda? Bom, entre alguém a gente tem a Caterina somente agora. Eu queria agradecer e a Flávia também, desculpa. Eu queria agradecer então a presença de todos, foi um painel, mesmo aqui do Remoto, eu consigo perceber o calor humano na sala, muita gente presente, foi uma grande alegria de ser participado dessa edição, cuja participação encerra nesse painel. Agradecemos muito a atenção recebida e certamente voltaremos para o CPDP como de tantas outras ocasiões. Agradeço a todos os participantes, Flávia, Caterina, Rafael, Mônica e até a próxima, gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.